Eu cheguei há pouco em Brasília, eu estava com o presidente Lula na sua caravana pelo Nordeste e eu volto muito impactado com o que eu vi. Uma caravana que está levando esperança por esse país. E dizer, presidente, que o impacto dessa caravana não é só no Nordeste, porque nas redes sociais foi impressionante a repercussão dessa caravana em todo o Brasil. Eu fui em todos os finais de semana da caravana. Fui primeiro na Bahia, depois fui em Pernambuco e na Paraíba e agora fui no Piauí. O presidente Lula já chegou em São Luís do Maranhão. Amanhã é o último dia da sua caravana. Um grande ato com o governador Flávio Dino em São Luís. Eu vi tantas coisas nessa caravana. Primeiro, a relação do Lula com o povo e do povo com o Lula. Esse é um capítulo à parte, num momento de desgaste da política. Eu ficava olhando e disse, quem no Brasil pode fazer algo dessa forma? Ninguém. Só o Lula. Eu citei há pouco aqui a primeira imagem, a chegada do Lula na sua primeira agenda, que foi visitar as obras do metrô de Salvador. Eu estava lá, senador do Pinto, eu vi os olhos marejados, o aperto de mão, o abraço, a confiança daquele povo no Lula, no que ele representa. Estive em Pernambuco, estive na Paraíba, participei dos mais diversos atos. Atos de agricultura familiar, estive no Piauí e fiquei impressionado no Piauí o que acontecia quando o Lula se deslocava. O Lula saía de uma cidade a outra, os municípios em que ele passava, as pessoas iam para a estrada, paravam ônibus. Dizem que no Ceará, no seu Ceará, aconteceu da mesma forma. E eu vejo que é uma confiança misturada com esperança. Foi diferente da outra caravana. A outra caravana do Lula foi em 93, antes dele ser eleito presidente da República. Ali tinha muita esperança, mas agora é diferente, porque o Lula já fez como presidente da República. Eu acompanhei Lula em todo esse processo, no seu governo, e ele sempre teve, de fato, uma ligação muito forte com o povo. Mas o que eu vi dessa vez foi diferente. É como se as pessoas tivessem entendido que estão perdendo direitos, que a vida das pessoas está piorando, que está aumentando o desemprego no Nordeste. Os números são alarmantes em relação ao desemprego no Nordeste. E eles olham para o Lula e lembram. Mas foi diferente. Ele fez inclusão social. Ele melhorou a vida dos mais pobres. A vida dos trabalhadores. Foram 32 milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema. Uma mobilidade social que atingiu mais de 40 milhões. Eu fiquei vendo os números da educação hoje, senador Pimentel. Ele recebeu o título doutor honoris causa na Universidade Federal do Piauí. E lá, ele falando sobre educação, porque tem gente que quer esconder esses números. Existiam 142 campos de universidades federais no nosso país. Lula e Dilma fizeram 173. Mais do que em toda a história, escolas técnicas. Nós tínhamos 140 escolas técnicas nesse país. Lula e Dilma fizeram 422 escolas técnicas. Três vezes mais. Então, de fato, foi priorizado a educação. Mas mais ainda, senhor presidente, é que Lula abriu a porta das universidades federais para os filhos dos trabalhadores. Para a nossa juventude negra, moradora da periferia. Porque as universidades eram universidades que frequentavam os filhos das elites. Eu cursei medicina na Universidade Federal da Paraíba. Não tinha um negro nos 100... Todo ano entrava 100 estudantes. Não tinha um negro que cursava medicina da Universidade Federal da Paraíba. E o Lula comprou uma briga, e brigamos aqui no Parlamento, também, para fazer a política de cotas. Eu, um dia, me emocionei em uma universidade do Rio de Janeiro. Fiquei profundamente emocionado. Porque eu, até hoje, senador Pimentel, eu nunca me consultei com um médico negro. Eu sei que existem, são poucos. Mas eu fui em uma universidade do Rio de Janeiro. De 100 estudantes, 50 eram jovens negros que eram moradores da periferia do Rio de Janeiro. E eu fiquei vendo o tamanho da transformação. O que é que é isso? É a construção de uma verdadeira democracia popular. Era isso que a gente estava fazendo. Eu não tenho dúvidas que esse golpe aconteceu às elites desse país. Infelizmente, temos uma classe média alta preconceituosa. A escravidão é uma marca permanente e presente hoje ainda na sociedade brasileira. Foram 300 anos de escravidão. O país com o maior número de escravos. O último a acabar com a escravidão foi o Brasil. Mas está presente ainda, infelizmente, na cabeça dessas elites que não aceitaram o Lula e não aceitaram o porteiro, a empregada doméstica e nos aeroportos, o filho do trabalhador disputando as vagas das universidades públicas. Então, eu vejo, senador Pimentel, eu quero dizer aqui para o presidente Lula que está sendo duramente perseguido. Quando perseguem o presidente Lula, na verdade, é a perseguição ao povo pobre desse país, ao povo trabalhador. É porque o Lula é esperança ainda. Mas eu fico impressionado com a capacidade de resistência do Lula, da sua ligação com esse povo e da ligação com esse Brasil. Eu sei, a repercussão dessa caravana é enorme. Não é uma repercussão só no Nordeste. Lá na floresta amazônica, tem tribos indígenas. E as tribos indígenas e os índios que acompanharam essas caravanas, a essa caravana, têm dito, nós queremos Lula. As comunidades ribeirinhas que existem na floresta amazônica, dizem, nós queremos Lula. Na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, o povo trabalhador diz, queremos Lula. Onde tem trabalhador, tem Lula. Os porteiros dizem Lula. Os garções dizem Lula. Os trabalhadores rurais dizem Lula. Até nas mansões luxuosas, nos apartamentos, nos jardins em Gienópolis, tem Lula. Porque onde tem empregada doméstica, onde tem porteiro, tem Lula. Onde tem trabalhador, tem Lula. É isso que a gente está vendo no país hoje. E eu fico impressionado com a capacidade de destruição desse governo que está aí. As bases de um projeto de desenvolvimento nacional estão sendo destruídas. Eu, novamente, lembro Lula para falar daquela crise de 2008, 2009. Uma crise mundial. Uma crise de natureza recessiva. Portanto, parecida com essa, só que menor que essa. Nós estamos numa depressão econômica gigantesca. A economia agora está saindo. Não vai sair dessa recessão. Geralmente, tem a saída em V. Você afunda e depois sobe. Não é isso que a gente está vendo. Crescimento de 0,2% no trimestre é muito pouco. Falar em crescimento de 0,5% no ano, como o mercado está falando, é nada. É como se a gente tivesse oito andares para baixo e permanecesse lá, estagnado. E eu, quando vejo aquela crise de 2008, o que o Lula fez? Ele fez o oposto do que está sendo feito pelo Temer. Primeiro, ele fez política fiscal anticíclica. Ele aumentou investimentos, obras do PAC por esse país afora, gerando empregos, estimulando a economia. Ampliou o investimento social, gasto social e investimento social em 10%. É o que ele dizia, colocar dinheiro na mão dos pobres. Aquilo alimenta a economia. Agora está acontecendo o inverso. Estão tirando o dinheiro das mãos dos mais pobres. Estão tirando os pobres do orçamento da União. Essa reforma trabalhista, o resultado é isso. É redução de salário. E o desemprego não para de crescer também. Então, veja bem, o Lula fez o inverso. Ao invés de austeridade e de ajuste fiscal, ao invés dessa Emenda Constitucional 95, que vai congelar investimentos pelos próximos 20 anos, ele ampliou investimentos. Eu, quando falo isso, senador Pimentel, o investimento desse ano em relação a 2016, investimento público, caiu 48%. Está tudo parado. Esse corte que eles fazem, despesa discricionária, prejudica investimento. É um crime o que estão fazendo. Então, esse era o primeiro ponto. O que fizemos em 2008, diferente desse governo. O segundo ponto. Nós usamos os bancos públicos naquele momento, porque os bancos privados aumentaram muito as taxas de juros. E o que a gente fez? Bancos públicos. O BNDES emprestou, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós pegamos, ministro Lobão, a Eletrobras e a Petrobras para fazer um plano de investimentos também, fazendo uma política fiscal anticíclica. E agora a gente está entregando, concedo à parte, ao nobre senador Edson Lobão. Senador Leandro Temer, eu ainda pouco ouvia do meu gabinete o seu discurso, basicamente, sobre o presidente Lula. Achei que era meu dever e meu prazer vir aqui me solidarizar com a Vossa Excelência e dizer não há uma única palavra que tenha sido dita por Vossa Excelência sobre o presidente Lula, com a qual eu não concordo. Muito obrigado. Sanciono todas. Muito obrigado. O presidente Lula realmente foi o presidente do povo. Onde quer que ele estivesse, eu viajei com ele pelo Brasil inteiro e por muitos países. Estava sempre presente o prestígio do presidente, mas o prestígio também do Brasil. Eu vi no exterior como o presidente Lula era tratado, com distinção, com simpatia, com admiração. Não foi apenas nos Estados Unidos em que o presidente Barack Obama disse que ele era um cara. Em inúmeros outros países falava-se muito bem do presidente Lula. Lembro-me que certa vez eu fui convidado pelo rei da Arábia Saudita para tratarmos, naquele instante, de um aumento na produção do petróleo mundial e ele sugerindo que os países consumidores fizessem um esforço para consumir menos. É que o petróleo estava muito caro no mundo e o rei, cujo país é o maior produtor de petróleo do mundo, solidarizava-se com os que não produziam. Ao final da solidariedade, eu já estou me estendendo... Não, fica à vontade, fica à vontade. O rei perguntou pelo presidente Lula e falou algumas coisas a respeito dele. Eu vi no reunião dos BRICS, e eu participava com ele, quando ele praticamente liderou a reunião com o presidente da Rússia, na China, na Índia, na época. Em seguida, veio o presidente também da África do Sul. O que ele fez em matéria de Bolsa Família, de ajuda de um modo geral, o Luz para Todos, o Luz para Todos foi uma boa nação pessoal do presidente Lula nas Nações Viagens Internacionais. Pouca gente sabe, mas ele não dorme no avião. Ele fica pensando no país dele, no povo dele. Ele articulou o Luz para Todos, a presidente Dilma implantou o programa, e eu, quando fui ministro, executei o programa. Executei o programa. 15 milhões de brasileiros que não sabiam que era cidade, Lâmpada, acesa, foram atendidos por iniciativa do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu tenho, portanto, uma mais profunda admiração por tudo que o presidente Lula representa. Esse sucesso que ele está fazendo, por aí afora, do Nordeste, sobretudo, é autêntico. E eu estou vindo aqui para dizer uma palavra sobre ele, sobretudo porque ele está hoje no Baranhão e eu não pude ir ao Baranhão em razão dessa convocação para que todos estivéssemos aqui. Mas estou mandando uma mensagem de apreço, de admiração profunda pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, V. Exª. Eu que agradeço muito, senador Lobão, pela generosidade, V. Exª que conheceu, que conviveu com ele, que sabe de uma grande figura pública que ele é, um grande estadista como presidente da República. Porque eu agradeço muito esse gesto de V. Exª, justamente agora, quando ele chega no Maranhão. Muito obrigado mesmo. E eu queria dizer, senador Lobão, estou falando do Lula porque eu estou muito preocupado com a situação do país. Todos nós estamos preocupados. Eu não sei aonde a gente vai, mas o fato é que a situação econômica é muito ruim, a recuperação é uma recuperação muito pequena. Não dá para comemorar crescimento de 0,2% no trimestre. Não dá para comemorar, depois de uma depressão de 8%, é natural a economia se recuperar. Mas não dá para comemorar 0,5% de crescimento ao ano. E eu chamo a atenção aqui. A marca do Lula foi um governo para os pobres. Nós estamos tirando os pobres do orçamento. Eu quero aqui, em primeira mão, ler alguns trechos de um material da liderança do PT, senador Pimentel, sobre o orçamento em 2018. Cortes devastadores em programas sociais. Eu quero ler aqui primeiro. Vamos lá. Reforma Agrária. Obtenção de terra para a reforma agrária. Sabe quanto é que era no orçamento? Primeiro, 2015 na Dilma, R$ 800 milhões. Já caiu agora no governo Temer para R$ 257 milhões em 2017. Sabe quanto agora? R$ 34 milhões. Um corte de 86% do orçamento desse ano, que já é muito baixo. Estão enterrando a reforma agrária no país. Vamos lá. Assistência técnica e extensão rural para a reforma agrária. 2015, Dilma, R$ 355 milhões. Nesse ano, R$ 85 milhões. Sabe quanto para o próximo ano? R$ 12 milhões. Acabou. Um corte de 85% em relação a esse ano. Promoção da educação no campo. Com o Dilma, era R$ 32 milhões. Nesse ano, foram R$ 14 milhões. Cortaram R$ 86 milhões. Sobra R$ 2 milhões. É um escândalo. Nós estamos vivendo um aumento de conflitos no campo, porque esse governo não faz mais mediação. Estão indo para cima no processo de reconcentração de terras. Estão indo para cima de índios, de quilombolas, de assentados e de áreas de preservação ambiental. Na semana passada, eles estavam querendo, à base do Temer, uma medida provisória sobre a Reserva Nacional de Jamanchim, no estado do Pará, que houve uma grande pressão internacional e o Temer teve que vetar. A base deles tentou derrubar. A sorte é que a gente se mobilizou. Eles estavam abrindo mais de 400 mil hectares para mineração. Mas tem mais. Vamos lá. Reconhecimento e indenização de territórios quilombolas. Um corte de 62%. Em relação a esse ano. Em relação a Dilma, é muito mais. Vamos lá agora. Agricultura familiar. Olha aqui. Promoção e fortalecimento da agricultura familiar. Com Dilma, eram R$ 83 milhões. Nesse ano, foram de 38. Cortaram 73% e foi para R$ 10 milhões no próximo ano. É um apoio à organização econômica e promoção da cidadania de mulheres rurais. Corte de 71%. Apoio ao desenvolvimento de territórios rurais. Corte de 77%. E por aí vai. Programa de aquisição de alimentos. PAA. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui fortalece muito a agricultura familiar. Com Dilma, eram R$ 32 milhões. Esse ano, caiu para R$ 11 milhões. Em cima desse ano, ele corta uns 71% e cai para R$ 3,294 milhões. Acabaram com o PAA. Vamos lá. Ministério do Desenvolvimento Social. Promoção da Inclusão da Inclusão de Famílias em Situação de Pobreza. O corte foi de 52% desse ano. De R$ 40 milhões para R$ 19 milhões. Distribuição de alimentos a grupos tradicionais. Com Dilma, era R$ 78 milhões. Esse ano foi R$ 42 milhões. Cortaram sabe quanto, senador? R$ 99%. R$ 250 mil. E por aí vai. Modalidades de compra com doação simultânea, também do PAA. Com Dilma, era R$ 609 milhões. Agora, esse ano, foi de R$ 318 milhões. Sabe quanto cai aqui agora? Corte em 99%. Cai para R$ 750 mil. São os pobres, eles estão tirando do orçamento. Orçamento aqui no Brasil, no governo de Temer, é para pagar juros aos rentistas. Vamos lá, Ministério do Meio Ambiente. Porque o ataque às políticas ambientais desse governo, por parte desse governo, é impressionante. Não é só a Reserva Nacional do Cobre, que eu quero falar daqui a pouco. Bolsa Verde. Era uma bolsa que existia, paga pequenos agricultores, que se comprometiam em preservar as florestas. Com a Dilma, chegou a R$ 101 milhões em 2015. Nesse ano de 2017, foi R$ 72 milhões. Sabe para quanto caiu? Para zero. Zero. Nenhum centavo no orçamento de 2018 para a Bolsa Verde. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Corte de 97,4%. Programa de Mudança do Clima. Que com a Dilma tinha sido R$ 473 milhões. Esse ano foi R$ 122 milhões. E cai para R$ 19, um corte de 84%. Funai! Funai! Com a Dilma, era R$ 72 milhões o orçamento. Caiu esse ano para R$ 18 milhões. Agora cortam 48% e vai para R$ 9 milhões. Isso aqui é demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados. Olha, é que na verdade eles não vão fazer mais demarcação. E aqui vai, tem mais. Tem subvenção econômica para a agricultura familiar. Eu queria só o último. Fomento ao setor agropecuário. Com Dilma, chegou a R$ 1,104 bilhão. Agora, eles, nesse ano, foram R$ 1,58 bilhão, eles fazem um corte de 99%. De R$ 1 bilhão, cai para R$ 7 milhões. Apoio ao desenvolvimento de agricultura de baixa emissão de carbono. Corte de 66%. E por aqui vai. Assistência técnica e extensão rural para o produtor rural. Corte de 70%. É isso, senador Pimentel. É essa destruição. Eu falava aqui sobre o governo do presidente Lula e a crise de 2008. Porque ali o que nós fizemos? Colocamos os pobres no orçamento. Fizemos política fiscal anticicla. Nós melhoramos muito o consumo. E é um erro dizer que o governo do presidente Lula, a economia, cresceu só pelo consumo. Por que não? Nós chegamos, em 2010, a 21,5% de investimentos. Os investimentos cresceram três vezes mais do que o consumo, mas o consumo foi muito importante. E sabe por quê, pessoal? Nós valorizamos o trabalhador. Nós demos reajuste do salário mínimo, 77% acima da inflação. O impacto disso nas receitas da Previdência, V. Exª, que foi ministro da Previdência, foi gigantesco. Porque aquele dinheiro com o aposentado, aposentada, coloca para girar na economia, nos pequenos municípios desse país. A aposentadoria rural, inclusive, foi uma grande vitória, que eles estão querendo acabar na reforma da Previdência. Mas eu queria me ater aos dois últimos pontos que o Lula fez e eles estão querendo destruir. Bancos públicos e as estatais. Sem os bancos públicos, a gente não tinha saído daquela crise em 2008. Foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e foi o BNDES que ofereceram crédito naquele momento. Eu chamo a atenção aqui, porque amanhã eles estão querendo votar uma medida provisória que acaba a TJLP. Na minha avaliação, eles não podem votar amanhã, porque eles convocaram essa sessão aqui. O objetivo era a sessão ordinária, era dar coro para contar para a votação amanhã. Não tem 41 senadores. Não houve ordem do dia. Eu vejo aqui apenas 20 senadores presentes. Eu acho que a mobilização do governo falhou. E eu acho que não deve ser votada essa medida provisória, caduca no próximo dia 7. Senador Pimentel, investimento nesse país já representou no governo do Lula 21,5%. Sabe quanto está agora? 15,5%. Não tem jeito. Não vai haver investimento de longo prazo nesse país com o fim da TJLP. Não vai haver. Por que surgiu a TJLP? Surgiu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Surgiu pelas taxas de juros escoxantes, estratosféricas. Vossa Excelência é um crítico dessas taxas de juros praticadas aqui no país. Só para os senhores terem uma ideia. Se essa nova taxa, a TJLP, existisse nesses últimos 13 anos, que foi a data de criação da TJLP, dois terços do tempo, a TJLP seria superior à taxa Selic. Olha que escândalo. Quem vai fazer investimento em longo prazo nesse país? Se você, quando aplica em título da dívida pública, você ganha... Hoje nós estamos com taxa de juros reais de mais de 6%, apesar de estar numa depressão econômica. Então, eles vão... Eu já vi opiniões que dizem o seguinte. Mantido isso, nos próximos cinco anos, a gente pode chegar a uma taxa de investimento de algo em torno de 10% do PIB. Agora, me impressiona a inconveniência do momento que a gente está discutindo isso. No meio dessa brutal recessão, dessa situação dificílima da economia, eles estão querendo fazer essa mudança. E me impressiona também aqui a força e a hegemonia do capital financeiro. Porque, nesse caso, todo o setor produtivo do país, todas as entidades, a BIMAC, até a Fiesp do Pátio Maíra, todas elas se levantaram contra o fim da TJLP. Mas de que vale a produção? Nós estamos na época da hegemonia do capital financeiro. E, associado a tudo isso, nós estamos destruindo com as privatizações as nossas estatais. Eu quero falar sobre isso porque também, pessoal, você sabe que o Brasil tem uma situação diferente da Argentina. A Argentina, no governo Menem, eles entregaram tudo. Entregaram os bancos públicos, entregaram a IPF, que era a empresa de petróleo. Aqui a gente não deixou. Tinha uma oposição muito forte na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Cada privatização era uma luta. E o Lula, quando entrou, teve instrumentos. Volto a dizer, nós não tínhamos recuperado se a Petrobras não ampliasse os seus investimentos e a Eletrobras também. E agora o que a gente vê é um desmonte. Esse presidente da República, nós estamos na Semana da Pátria, nós vamos ter o 7 de setembro. Ele não é digno de representar o Brasil, porque a política dele é uma política criminosa, de venda do nosso patrimônio público, de venda do nosso país, de destruição da soberania nacional. É um ataque jamais visto. É venda de terras a estrangeiros. Estão querendo vender o nosso satélite, vender a casa da moeda, que simboliza muito. É a casa da moeda que produz a nossa moeda, os nossos passaportes. Vamos vender a um grupo estrangeiro? A privatização da Eletrobras sabe o que significa abrir mão da nossa soberania, da segurança energética. Nós não vamos ter mais como planejar e ter uma política de médio e longo prazo. Podemos voltar a ter blackouts, aumento de preço de energia. E eu quero aqui terminar pedindo licença ao senador Pimentel para ler uma nota divulgada pela Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, que é presidida pelo senador Roberto Requião. Uma carta que eu acho que é muito importante ser divulgada. Então eu peço tempo só para concluir fazendo essa leitura. Sim, eu não falei também dentro desse ataque à soberania o que eles quiseram fazer com a Reserva Nacional do Cobre, o que eles querem fazer. Duas reservas indígenas lá dentro, sete áreas de proteção ambiental e querer abrir aquilo para mineração. Houve um grande repúdio à sociedade brasileira. Mas a Amazônia está ameaçada. Eu chamo a atenção de todos. Esse governo quer destruir a Amazônia, entregar a Amazônia. Sobre esse aspecto, antes de começar a ler a carta, eu quero trazer aqui a minha preocupação com essa mobilização em novembro das Forças Armadas Brasileiras junto com o Exército Norte-Americano na Amazônia. Olha, isso é um precedente perigosíssimo. Perigosíssimo. A Amazônia, nós temos 25% da água do mundo que está lá na Amazônia. Temos biodiversidades, temos recursos minerais, porque o que está por trás da Reserva Nacional do Cobre é um ataque ambiental, mas é também a apropriação por grupos estrangeiros das nossas riquezas. Mas, senador Pimentel, eu não quero cansar, V. Exª, eu quero aqui só ler uma carta feita pelo senador Requião, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa frente. E o senador Requião faz uma carta aberta aos embaixadores e investidores a respeito das privatizações do governo Temer. Prezados embaixadores e investidores no Brasil, por meio dessa carta aberta, alertamos o corpo diplomático e os investidores com interesses no Brasil sobre os riscos de participar das privatizações promovidas pelo atual governo federal. Todas as aquisições de bens e direitos públicos vendidos, concedidos, otorgados ou autorizados, enfim, privatizados pelo governo ilegítimo que está instalado na Presidência da República do Brasil, serão revertidos pelo primeiro chefe de Estado eleito pelo voto popular. Cuidado, porque essas privatizações não serão apenas revertidas, serão também duramente investigadas. Atenção ao que está acontecendo no Brasil. O mesmo rigor que a Operação Lava Jato introduziu no sistema investigativo punitivo brasileiro será usado contra tudo o que o governo ilegítimo produz, ainda que sem os excessos e a parcialidade da referida operação. Sim, quem comprar bens e direitos do povo brasileiro vendidos por esse governo, entreguista e comprovadamente corrupto, será de imediato considerado suspeito de participar de corrupção e, na sequência, investigado e punido com firmeza. Não subestimem a indignação e a ira que o povo brasileiro tem acumulado em razão dos abusos desse governo ilegítimo. Por quatro eleições seguidas, nos últimos 15 anos, o povo brasileiro rejeitou nas urnas qualquer privatização. Feito por um governo ilegal, desprezado por 95% da população. Isso significa uma contrariedade ainda mais gritante. O povo brasileiro não deu procuração alto ao governo para realizar qualquer privatização. Não reconhece a validade política e jurídica da venda de patrimônio público realizada no governo Temer. Pior, o povo brasileiro, com toda razão, suspeita que essas privatizações foram e são feitas com subornos, corrupção, trapaças e ilegalidades. Esse governo, produto de um golpe parlamentar e o atual Congresso, não tem procuração para tomar tão graves decisões sem consultar o povo brasileiro. Logo, a aprovação pelo Congresso das leis que formalizam essas privatizações não reduz a ilegitimidade e ilegalidade do processo. Em termos mais claros, a liquidação do patrimônio público, promovido por Michel Temer, sem a concordância do povo, será considerada por esse mesmo povo como a venda de mercadoria roubada. Portanto, serão considerados criminosos, tanto o vendedor quanto o receptador. Punição virá para os dois. A privatização ilegítima do patrimônio público brasileiro será um péssimo negócio para os compradores. Mesmo que o nosso patrimônio seja oferecido a preços muito baratos, será um péssimo negócio, porque esses preços vis serão, eles mesmos, mais uma prova do crime. E esse crime será implacavelmente punido. Os investidores que subornarem membros do Executivo, parlamentares ou juízes, para aprovarem ou legalizarem essas privatizações fraudulentas, estarão jogando o seu dinheiro no lixo e poderão ainda serem punidos com pena de prisão. Primeiro governo ilegítimo, eleito no País, promoverá um referendo revogatório de todos, e todas as privatizações. Elas serão revertidas, porque sabemos o que o nosso povo pensa sobre isso. O dinheiro gasto com elas será devolvido somente depois das investigações, que analisarão cada caso e apenas se não houver ocorrido nenhum tipo de corrupção. A partir dessa carta aberta, termina o senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar em defesa soberana nacional. A partir dessa carta aberta, ninguém poderá alegar desconhecimento sobre a ilegalidade, ilegitimidade e as consequências por ter comprado os bens do povo brasileiro. A justiça ainda não chegou, mas ela chegará. A paciência do povo já está no fim. Não cometam essa temeridade. Muito obrigado, senhor presidente.